Música Aqui é o maior sofrimento que nós temos Porque nós não temos uma doutora Nós não temos uma barragem A gente tem que pagar carro-pipa Eu mesma tomo banho de balde Porque não tem água para botar de carro Música O governo federal começa hoje a mudar essa realidade Com investimento de 4,62 bilhões de reais O canal do sertão baiano vai chegar para melhorar a vida De 70 mil produtores rurais E mais de 1 milhão de brasileiros de 44 municípios Quando o canal chegar vai ser a maior riqueza do mundo Porque vai mudar nossa vida Vai ter água na torneira O bichinho não vai passar seita Não vamos deixar de comprar no carro-pipa Além de levar água para quem mais precisa O canal do sertão baiano tem potencial Para gerar 45 mil empregos diretos e indiretos Espero uma qualidade de vida melhor Para todos nós Música Ministério do Desenvolvimento Regional Governo Federal Pátria amada Brasil Música